Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a minha garagem e ao canal. E hoje eu vou apresentar para vocês a Suzuki GSX-R750 SRED, a legítima SRED, que eu já estou apelidando de Paloma. Então, vem comigo aqui e vocês vão conhecer um pouquinho dessa nova máquina aqui que eu estou colocando na minha garagem. Vamos nessa! Quem acompanha o canal pode até estar estranhando porque eu avancei a venda das Red 1000, da GSX-R1000 e agora eu estou com 750. Bom, a princípio a minha ideia, quando eu vendia a 1000, eu estava pensando em pegar uma BMW S1000. Mas os planos mudaram e eu estou com um pano de fazer uma viagem e acho que não caberia para mim, financeiramente principalmente. Então, resolvi pegar essa moto aqui, vou ficar com ela um tempo e eu devo estar pegando uma outra moto depois, porque essa moto que eu devo estar pegando vai ser para fazer a viagem. Então, galera, essa aqui é a moto que vocês vão estar agora acompanhando comigo nos rolês, o que eu estou fazendo nela. Ela é 2011, é uma SRED 2011-750. E eu fiz aqui umas anotações para poder fazer uns comparativos para vocês terem ideia qual a diferença dela para a 1000. Porque como eu tive a 1000, né? Então, eu posso trazer alguns números, alguns dados para vocês. Demorou? Então, vamos lá! Eu tenho aqui uma pesca que eu fiz, certo? Essa aqui é uma SRED 750, ela tem 150 cavalos, a 1000 tem 185 cavalos, essa aqui a cavalaria chega em torno dos 12.800 RPM, enquanto que na 1000, os 185 cavalos chegam em torno dos 12.000 RPM, certo? Ela é de torque, ela tem 8.8 aos 11.200, enquanto na 1000 tem 11.9 nos 12.000 RPM. Então, há uma diferença de potência e torque bem significativa. São 35 cavalos de potência, da diferença da 750 para a 1000, e é uma diferença de pouco mais de 3 torques, vamos dizer assim, né? 3 kg de torque, da 750 para a 1000. Agora, com relação ao tamanho, as dimensões, eu fiz aqui algumas anotações, tá? Essa aqui, ela tem pneu na frente 120, igual a 1000. O pneu traseiro é um pneu 180, enquanto na 1000 é 190. Então, tem essa diferença um pouquinho mais estreita o pneu dessa daqui, da 750. O peso dela, essa aqui em ordem de marcha, ela pesa em torno de 190 kg, enquanto que a 1000, em ordem de marcha, ela pesa em torno de 198 kg. Essa moto, ela tem um quadro, chassi de alumínio, berço duplo, como na 1000, a sua balança também em alumínio. Ela tem umas dimensões bem semelhantes, perdendo, geralmente, um centímetro em relação a 1000. A altura do assento, se for colocado no mínimo, é igual, da 1000, certo? Ela tem um comprimento de 2 metros e 3, na 1000 tem 2 metros e 4, é um centímetro maior. O entre-eixo dessa aqui é 1,39, enquanto na 1000 é 1,40. O tanque dela é de 17 litros, na 1000 é 17,5. Então, é uma moto bem similar com relação a 1000. Ela tem as dimensões bem similárias, perdendo um pouquinho, um besteirinho assim, centímetro, um pouquinho mais leve, para também compensar a questão da potência. Então, é uma moto muito divertida. É a única abaixo das 1000 que consegue dar 2,99. Então, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham, se vale a pena hoje estar comprando a Sred 750 desse ano, 2011. Eu gosto muito do farol dela, é o desenho dela que eu queria nesse modelo. Eu não sei por que a Suzuki não manteve isso. Então, eu quero que vocês comentem sobre isso aí. Essa moto, ela está equipada com o escapamento CS Hansen. É um escapamento bonito. Faz um ranco muito legal, vou mostrar a vocês. Ela também está equipada com esse eliminador aqui de rabeta. Só que aí, eu sei que alguns vão falar, eu vou tirar o eliminador e vou colocar o suporte de placa. Porque como eu viajo muito, então para não ter problema na estrada, e aqui é meio embaçado, então eu vou tirar ele. Eu sei que fica muito da hora assim, fica muito top. Mas eu vou ter que tirar e vou colocar o suporte de placa original dela. Inclusive, o antigo dono não tinha e eu vou ter que comprar esse suporte de placa fora. Ela também está com essa manete esportiva que eu não gosto. Eu também vou trocar essa manete. Talvez eu troque até o punho, mas a manete eu vou trocar. Ela tem algumas coisas que precisa fazer, a moto ficou muito preparada. Os retrovisores não estão fechando, são retrovisores originais, mas não estão fechando, no oxidor, no parafuso. Aí eu vou ver se consigo dar jeito. Se não, eu vou ter que realmente trocar os retrovisores. Ela tem algumas coisas que precisa fazer, de manutenção, é uma coisa básica, mas a moto está íntegra. Eu tenho um vídeo mostrando a vocês, que eu posso estar deixando no card, de como vocês devem estar procurando moto, como vocês podem estar comprando moto. Demorou? Então, galera, vou trocar, vou tirar, vou guardar aqui o eliminador. O eliminador muito bom, muito top, mas eu vou colocar, vou vir com o original. Vou também trocar essas mangueiras, mangueira de freio. Todo mundo sabe que thread fadiga, então eu vou ter que trocar essas mangueiras. Vou providenciar logo a compra, trocar também essas manetes. Também a mangueira da roda aqui da frente. E uma coisa que me incentivou muito a estar pegando essa moto, é essa frente. Eu vou ligar aqui só para vocês verem. Para vocês verem como é que é o farol dela. Eu curti demais. Eu curti demais essa frente dela, essa frente muito da hora. Já coloquei aqui o suporte de garupa do tanque. A patroa aí está podendo dar uns rolés comigo. O pneu dela, eu também vou falar com vocês no outro vídeo. O pneu está novo, mas eu vou ter que trocar o pneu. A gente vai comentar sobre isso também. O pneu não é muito bom. Está novo o pneu. Mas o pneu não é muito bom. Vou ter que trocar o pneu. Demorou? Aí eu vou ver para a cheira, vou ver tudo. Vou ver tudo o que precisa. O pneu não é muito bom. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o likezão. Não se esqueça de se inscreva no canal e ative o sininho. Vai ter um carro de cobrezão agora. Mas é uma toca. Eu vou gostar demais. E aí você vai saber a outra moto que eu vou estar comprando. Demorou? Então fique com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.